Música Alô Campo Grande, alô Mato Grosso do Sul, estamos começando mais um programa Show da Terra, a janela para um novo olhar sobre Mato Grosso do Sul. E hoje nós estamos recebendo no programa Show da Terra uma figura maravilhosa, um ícone da nossa música sul-mato-grossense. Ele tem uma estrada longa, mais de 30 anos de carreira, tocando e encantando Mato Grosso do Sul e o Brasil, acompanhado pelo profissional, músico sul-mato-grossense, violonista Leandro. Simplesmente Marlon Maciel. Música Preciso sentir de novo o aconchego do seu abraço Distante do seu carinho, perco o juiz e não sei o que faço Preciso arrumar um jeito pra que o peito não dilacere E eu suporte a saudade que me invade, machuca e fere Queria em poucas palavras poder mostrar-te o que estou sentindo O quanto me encantou e me enfeitiçou esse corpo lindo Queria poder ter asas para cruzar o azul do céu E tal como um beija-flor provar dos seus lábios o doce mel Pronteiriça linda, meu coração contigo deixei E lá pra fronteira eu voltarei Para te rever acalmar a dor Dos caminhos tantos onde andei Pois igual não vi, eu me encantei No jardim da vida Tu és pra mim a mais linda flor Pra todas as fronteiriças Queria em poucas palavras poder mostrar-te o que estou sentindo O quanto me encantou e me enfeitiçou esse corpo lindo Queria poder ter asas para cruzar o azul do céu E tal como um beija-flor provar dos seus lábios o doce mel Pronteiriça linda, meu coração contigo deixei E lá pra fronteira eu voltarei Para te rever acalmar a dor Dos caminhos tantos onde andei Pois igual não vi, eu me encantei No jardim da vida Tu és pra mim a mais linda flor Pronteiriça linda, meu coração contigo deixei Pronteiriça linda, meu coração contigo deixei E lá pra fronteira eu voltarei E lá pra fronteira eu voltarei Para te rever acalmar a dor Dos caminhos tantos onde andei Pois igual não vi, eu me encantei No jardim da vida Tu és pra mim a mais linda flor É a música da nossa terra Marlon Maciel Pronteiriça linda Linda É de Paulo de Tarso, doutor Paulo de Tarso É mais uma música que a gente tem a felicidade de gravar E dá muito certo porque já de tantas músicas que eu já tive a oportunidade de gravar do Paulo Acho que Deus sempre abençoa Vocês são parceiros Parceiros A letra dele é o arranjo musical Minha, exatamente Que parceria maravilhosa Marlon Maciel, mas olha, é um grande prazer recebê-lo mais uma vez no programa Show da Terra Acompanhado por esse pai, esse monstro, desse músico Leandro já é patrimônio da empresa já Com certeza Muito tempo trabalhando junto também, né Parceiro da gente há muitos anos Já sabe até as curvinhas das músicas do Jardim Faz uma horinha já Não precisa nem olhar, né Não, não precisa olhar Obrigado, viu Marlon, por ter vindo É, a promessa já está de muito tempo a gente retornar no seu programa E hoje a gente fica muito feliz Essa oportunidade que a gente tem de poder estar junto com todos os seus telespectadores Trazer a nossa música com muito carinho Eu penso assim, uma emissora de rádio, televisão que ficam 24 horas no ar E o artista se apresentar uma vez só, cada 10 anos Aí não vai marcar mesmo, não vai criar uma identidade Então a gente, a proposta do programa Show da Terra com a TVE Cultura É justamente marcar, criar uma identidade Que é Marlon Maciel, imagem, som, tudo isso junto Isso é muito importante, né E por isso que a gente vem trazendo várias vezes Exatamente, e com tantos artistas bons que nós temos na nossa terra Que tem que colocar mesmo pra todo mundo ver, né É verdade, tá certo Muitíssimo obrigado Mas olha, pra geração que não conhece Marlon Maciel Eu, na verdade, eu conheço pouco de Marlon Maciel, né Porque você tem uma história linda E pra geração que não conhece o Marlon Maciel Você começou quando? Olha, eu comecei a trabalhar profissionalmente com a música em 1988, né Com o Irapuru Trabalhei até em 1993, onde formei o Canto da Terra Trabalhei com o Canto da Terra por 11 anos Até 2004 Em 2004 eu comecei esse projeto de Marlon Maciel e Grupo Trem Pantaneiro, né E hoje nós estamos caminhando já para o 14º ano já de estrada Com Marlon Maciel e Grupo Trem Pantaneiro E nesse percurso, desses 14 anos com o Trem Pantaneiro Em 2015 surgiu a oportunidade de a gente retomar aquela primeira formação do Canto da Terra E hoje, paralelo ao meu grupo Trem Pantaneiro Nós estamos trabalhando junto com o Canto da Terra também Desde 2015 pra cá, onde gravamos um DVD com o Canto da Terra em 2015 E estamos fazendo, levando a nossa música com o Canto da Terra E o Trem Pantaneiro para todo o Mato Grosso do Sul também Maravilha Você falou do grupo O Irapuru Aquela música Amargo Drink Amargo Drink Eu quero ouvir um pedacinho, tem como? Tem Vamos lá Bom lá Com Maravilha Com Maravilha Música Não quero que nesses versos seja ferida algum coração Pra aqueles que estão amando e não tem remédio essa paixão Derramando tanto pranto, bebendo pra disfarçar a dor Chorar em tristeza a alma e toda bebida atrás de sabor Rapaz, você apertou duro nós agora, hein? Que maravilha! E na realidade essa música não fui eu que gravei. Quando a gente saiu do Irapuru, que eles gravaram essa música, né? Mas essa música a gente já tinha feito uma pré, uma gravação dela Inclusive o arranjo fui eu que criei na época Mas só que não tive a felicidade de gravar Porque quando a gente saiu, formou o Canto da Terra Eles gravaram a música, essa música, né? O Irapuru, o novo Irapuru naquela época, né? Mas é uma música muito bonita, de Valdemiro Bittencourt Mesmo que fez Pião Fogado Que eu tive a oportunidade de gravar com o Canto da Terra Pião Fogado, você vai cantar aqui? Posso cantar Posso cantar? Aqui quem manda é você, rapaz Com relação a essa representatividade que o Mato Grosso do Sul Sempre tem quase todos, se não todos os anos, na Argentina No município de... Corrientes Isso Os artistas daqui vão lá participar de um festival de chamamé na Argentina E você foi, você é um desses que já foi várias vezes, né? E a última vez que foi, ano passado você teve? Esse ano Esse ano, né? Em janeiro Agora em janeiro? O festival ele é realizado em Corrientes, né? Porque na Argentina tem vários festivais Esse festival que eu participo é na cidade de Corrientes Na província, né? No estado de Corrientes, lá na Argentina É um município É igual São Paulo, capital São Paulo Lá é Corrientes, capital Corrientes Então, eu há quatro anos que eu vou consecutivamente lá na Argentina E o pessoal sempre me convidava pra vir participar E a partir do ano passado Eu recebi o convite, fui pela primeira vez Esse ano, novamente me convidaram pra participar através da Secretaria de Cultura Lá de Corrientes Da província de Corrientes E eu tive a oportunidade de mais uma vez participar Inclusive o Leandro foi comigo junto com o pessoal do meu grupo E pra mim foi uma alegria muito grande Porque você ir lá num lugar onde que o Xamamé Nasceu, né? E você tá lá fazendo Entre tantos outros lá Que é lá da terra Pra mim foi um motivo de muita satisfação Tem sido, né? Porque eu tenho certeza que mais vezes a gente vai ter a oportunidade de voltar lá E levar a nossa música A gente representar a nossa música aqui do Mato Grosso do Sul Pra mim é um motivo de muita alegria Mas você não vai fazer vergonha Eu acho que os argentinos lá Os artistas que tocam o Xamamé na Argentina Acho que já aprenderam muito com vocês, né? E bacana que lá a gente tem a liberdade de tocar a nossa música Até que eles gostam Ele falou, olha gente Vocês estão vindo aqui pra tocar a música de vocês O estilo que vocês tocam lá, né? Então a gente, realmente eu me apresento lá Como eu me apresento num baile aqui Inclusive até a bateria Muitos não gostam da bateria lá na Argentina Em alguns pontos da Argentina Mas como a gente vai lá pra apresentar Eu tenho que me apresentar da maneira que me apresentam aqui Porque eles acompanham muito também o trabalho nosso Aqui no Mato Grosso do Sul Através de vídeos Então eles veem como que é a apresentação nossa aqui De repente se você vai lá Se transformar pra mostrar outra coisa que você não é aqui Ficaria difícil, né? Fica diferente E você tem várias composições tua, né? Sim, tenho várias Além das parcerias com o doutor Paulo de Tarso Você tem as suas composições próprias Com letras Sim, verdade E qual que você tem? Uma novinha Uma novinha Vou procurar um fandanguinho pra gente dançar Pra dançar vaneira a noite inteira Um fandanguinho de tremer as estruturas Pra dançar vaneira a noite inteira Vou procurar um fandanguinho pra gente dançar Pra dançar vaneira a noite inteira Um fandanguinho de tremer as estruturas Pra dançar vaneira a noite inteira Um fandanguinho que começa no escurecer E o povo dança a noite inteira Até o dia claria Gaiteiro mole a camisa que dá pra torcer Chacoalhando a gaita velha pra lá e pra cá Eu olho pra morena e só faço um sinal Ela sai requebrando pra gente mexer Eu dou um grito pro gaiteiro O padre não para não Que eu vou pegar uma cervejinha pra gente beber Procurar um fandanguinho pra gente dançar Pra dançar vaneira a noite inteira Um fandanguinho de tremer as estruturas Pra dançar vaneira a noite inteira É música nova Bacana! Essa aí nós estamos esquentando ela pra fazer o baile Isso aí vai mexer com todos Sim, bacana Chama fandangu diferente Fandangu diferente O Marlo Pra gente finalizar esse primeiro bloco com vocês O que a gente vai ouvir agora? Vou fazer um chamamé que eu gravei no primeiro CD que eu gravei como Marlo Marcel e Grupo Trem Pantaneiro Chama Malicioso Malicioso Vamos ouvir então, por favor O chamamé é capaz de arrancar emoções em forma de grito Ainda mais, sendo assim Bem Malicioso O chamamé é capaz de arrancar emoções em forma de grito O chamamé é capaz de arrancar emoções em forma de grito O chamamé é capaz de arrancar emoções em forma de grito O chamamé é capaz de arrancar emoções em forma de grito O chamamé é capaz de arrancar emoções em forma de grito O chamamé é capaz de arrancar emoções em forma de grito O chamamé é capaz de arrancar emoções em forma de grito O chamamé é capaz de arrancar emoções em forma de grito É Mato Grosso do Sul Daqui a pouco a gente volta com Marlo Maciel Estamos de volta com o programa Show da Terra Janela para um novo olhar sobre Mato Grosso do Sul E agora, Marlo Maciel Dobre chamamé Eu sou o que eu sou o que eu sou o que eu sou o escritor do meu nome Eu colaboro com o livro De ver, aqui estou em meu nome E a coisa me tira louca Porque sona mais popular Quando me vi a mochacha Se põe a cargo, se é De ver, estou aqui Cirilo, calia Eu te quero amor E não te acampar Uma graça aqui Um beijo, palia Eu não sei o que fazer Me vão matar Eu não sei o que você está Eu não sei o que eu sou ou a gente E eu mesmo não tenho algo, estaré com o mante de cabalho Outra quer ter mejo, tal que trato com o papinho Mas eu digo que lhe vou ganhar, o qual que o melhor faz por carinho Eu não sei o que fazer, sou muito popular Me vou esconder e me amanecer, sabe o que é o que é? Al agua lá está, e chico se vai, corrigindo espevão É amor, são os artistas da nossa terra cantando a nossa cultura Qual é o teu olhar, porque às vezes tem gente querendo unificar Identificar como música cultural de Mato Grosso do Sul o chamamé Qual é a tua opinião sobre essa questão? Olha, eu acho muito importante falar que nós temos o nosso linguajar do chamamé Aqui no Mato Grosso do Sul Porque na realidade, se a gente for voltar um pouquinho lá atrás Mas a gente falando sobre cultura aqui do nosso estado Eu acho que na divisão do Mato Grosso Que se tornou Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Aquelas culturas todinhas que tinha do Mato Grosso Ficou lá Quer dizer, aí surgiu um estado novo sem identidade nenhuma E isso até hoje a gente está tentando procurar uma identidade própria Para o Mato Grosso do Sul, apesar de tantos anos Então, muita cultura que tinha do Mato Grosso ficou só lá no Mato Grosso agora Eles herdaram para lá E nós, como um estado novo, como eu disse A gente está tentando até hoje emplacar alguma coisa que seja uma linguagem nossa Uma cultura nossa E o chamamé, apesar de não ter nascido aqui Ele sofreu uma transformação Vindo do Paraguai até o Mato Grosso do Sul Sofreu uma transformação da maneira de tocar De lá Então, o instrumento, por exemplo, hoje é mais comum aqui Muito mais comum você ouvir o chamamé Num acordeon e não no bandoneon O bandoneon não é tão comum aqui no Mato Grosso do Sul como é lá A botoneira também não é tão comum aqui Então nós criamos aqui um método de tocar Desde o Zé Correia, Dino Rocha, Marcel Correia E todo mundo de lá para cá veio todo mundo tocando duetado Eu entendo assim, talvez alguém possa discordar Mas foi o que eu vi na minha vida de lá para cá Você entendeu, Zé? A história, né? Isso, exatamente O Marlon, você falou que você é fundador do grupo Canto da Terra Eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu não, telespectadores também Vai pôr nós na parede de novo Aquela que foi o maior sucesso do Canto da Terra Essa gaita que resmunga com carinho Com acordes que definem a melodia Isso tá todos para dançar Nesse baile Que a todos contagiam Até que a lua se vai O sol desponta com o dia É o canto da terra Que vem pra tocar Essa bandeira resmungona Que convida A moçada a sarandiar É o canto da terra Que vem pra tocar Essa bandeira resmungona Que convida A moçada a sarandiar Essa música foi assim Foi a chama que acendeu Assim toda É um segmento desse movimento De grupos, de bandas Do Mato Grosso do Sul Quando eu tocava no Irapuru A gente cantava uma música de abertura De todos os bailes com o Irapuru Aquela O Irapuru O Irapuru O Irapuru O seresteiro, né? Então quando eu saí E formei o Canto da Terra Eu sentia necessidade De ter uma música Como tema do grupo, né? E foi uma história tão interessante Que um dia eu tava lavando meu carro Num posto de gasolina E me veio a música na hora, assim Eu peguei um papel E escrevi ela todinha É tua? É minha Arranjo, letra? Tudo, tudo É daí Você não é a fera mesmo, hein? Nessa época o Ico entrou Pra trabalhar junto com a gente No Canto da Terra Eu dei pra ele terminar Ajeitar algumas palavras Lá pra gente poder gravar E eu dei a parceria pra ele Mas eu tenho até hoje Guardado na minha casa O rascunho dessa letra É sério? Tenho guardado Até hoje Que maravilha Lá em casa Você realmente é um baú Baú da cultura Mas vamos falar Você participou também De um projeto 50 anos de Delinha Olha, pra mim Foi uma participação Muito importante Também na minha carreira Na minha vida Porque cresci Ouvindo dela e Delinha E na ocasião Eles me convidaram Quando foram gravar O primeiro Primeiro e único DVD Que eles gravaram Tiveram a oportunidade De gravar E eu tive a oportunidade Inclusive de escolher A música que poderia gravar Que ele falou Pode escolher a música Porque a gente já tinha feito Outros trabalhos juntos Show junto Daí eu escolhi Gravar a música antiga Aposento Com eles E pra mim foi uma alegria Muito grande Pra mim foi Um registro Na minha história também Que Muito importante É porque você contar Falar da história Ler a história Da pessoa Não é coisa Mas você contar a história Com quem você conviveu Conviveu É diferente No seu caso É diferente É verdade Pra mim foi muito importante isso Ô Marlo Fala do seu projeto Com Marlo Maciel E grupo Trem Pantaneiro Qual o projeto Que você tem Pra futuro Então olha Nós já temos Vários discos gravados CDs gravados A gente tá na época Do e-disc Do CD Então Nesses 14 anos Vários trabalhos Já realizados E agora já estão preparando Começando com música Novamente Sempre tá Renovando Trazendo repertório novo Música nova Já estamos com Algumas músicas Tudo preparado Já pra gente fazer Um novo trabalho Já começar a divulgar Na TV é a primeira vez Que a gente toca Primeira vez Primeira vez Quero mandar um Deixar registrado Com sua permissão Dos demais integrantes Do grupo Nós somos em seis Né Leandro Somos seis integrantes Seis integrantes Tem o Leandro Que ele é contrabaixista Mas é um bom violeiro Ele é o contrabaixista Do grupo Cantor Daí tem o Edivaldo Que é o nosso baterista Cantor também Depois vem o Elton Que é o mais conhecido Como índio Que toca violão E guitarra No grupo Isso Depois vem o Fábio Araújo Que é o nosso cantor Também toca violão E também tem o Fernando Que toca gaita Maravilhosamente também Junto comigo Lá no grupo Então nós somos em seis pessoas E DVD? Olha DVD Eu tive a participação Nesse Um DVD Mas não está ainda Na minha escala De primeira mão Para a gente finalizar o bloco E a sua participação Bacana Tu e do Leandro No programa Show da Terra O que a gente vai ouvir? Alô! Meu telefone Meu telefone, Marlon Peão folgado É uma alegria estar com você Deus te abençoe muito Obrigado Obrigado Leandro Um abraço Deus te abençoe muito Sempre bem recebido Isso é maravilhoso Queria vir aqui toda semana O programa que só tem Enriquecer com a vinda de vocês Com esses ícones Da nossa música Sumato Grosso Maravilha Peão folgado? Peão folgado Centro Bom Agora você pode tocar à vontade Mandei fazer bem distante Um rancho lá nas canhadas Também pra lá já levei Gado pra pôr na invernada Cansei da vida moderna Porque me deixa voado Comprei um apero novo E um alazão bem domado Não quero tropa demais Pra não servir de atrapalho Uma lacada e um tordilho Deixei pra lida de gado Dois cachorros perigosos Da mais pura qualidade Deixo cuidando o meu rancho Quando saio pras quebradas Vai pra todos os peões folgados Do nosso querido Brasil Inclusive Mandei fazer no meu rancho Um varandão caprichado Todo no cerne da arueira Um machado lampinado Tenho duas sedes grandes Para armar de cada lado Uma serve pras visitas Outra é deste peão folgado Sempre na frente do rancho Fica ali estacionado Com a chave no contato Com meu carro ilustrado Escolhi a avenida dupla Porque é do meu agrave Para buscar a morena Por quem sou apaixonado A luz da nossa terra Vai no vaciel Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto